Parabéns pra você, nessa data querida, Muita felicidade, muitos anos teve, Parabéns pra você, nessa data querida, Muita felicidade, muitos anos teve, E o Judácio faz tanto, e a sorte é só ter, E cada ano que passa, ele fica, Parabéns pra você, nessa data querida, Muita felicidade, muitos anos teve, E o Judácio faz tanto, e a sorte é só ter, E o Judácio faz tanto, e a sorte é só ter, E o Judácio faz tanto, e a sorte é só ter, E o Judácio faz tanto, e a sorte é só ter, Parabéns pra você, nessa data querida, Muita felicidade, Agora nós vamos tocar uma valsa pra você dançar, arruma uma dama aí, Que dança uma valsa bonita com você, viu? Arrume isso Segura a dama aí que lá vai a valsa Robert Paul é especialista na valsa